Para te contar que os preços dos aluguéis de apartamentos residenciais desacelerou pelo quinto mês seguido, isso segundo uma pesquisa feita pela FIPZAP. No mês de setembro, a alta foi de 1,08%. Raquel Amorim, chega para cá com mais informações, com mais detalhes desse levantamento para a gente sobre o aluguel. Assunto importantíssimo, hein, Raquel? Bom dia. Sem dúvida, bom dia, Stephanie, bom dia a todos. Que nos acompanham. É isso, o índice desacelerou pelo quinto mês seguido, ou seja, o preço do aluguel subiu 1,08% em setembro, mas com menor intensidade. Mesmo assim, a variação média do aluguel superou o resultado dos principais índices da economia doméstica, como o IPCA e o IGPM, que registraram deflação no período. O cenário em 2022 é o que a Stephanie bem mencionou. Até setembro, o índice acumula uma alta de 13,64% no ano. Esse resultado é o maior desde dezembro de 2011, quando o índice registrou um avanço de 17,30% em 12 meses. Lembrando que o índice FIPZAP leva em consideração o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, sendo 11 capitais. E os preços considerados se referem a anúncios de novos aluguéis. O índice FIPZAP não incorpora no cálculo o reajuste de aluguéis vigentes. Nesse caso, os valores são reajustados periodicamente, de acordo com o que foi especificado no contrato. Das 11 capitais mencionadas no índice Belo Horizonte, foi a que apresentou a segunda menor variação, com uma alta de 0,80%. De forma geral, o preço médio de locação residencial em setembro foi de cerca de R$ 35,00 por metro quadrado. Das 11 capitais pesquisadas, São Paulo foi a que apresentou o maior preço médio de locação residencial no período, cerca de R$ 44,00 por metro quadrado, seguido por Recife, Florianópolis, Rio de Janeiro e Brasília. E já as capitais com menor valor de locação residencial foram Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre e Curitiba. Eu volto com vocês no estúdio.